Eu falei século XVII, mas bora ser mais preciso, 1691. Foi neste ano que o engenheiro Francisco Correia Pinto construiu essa belezinha aí, o Forte Santo Inácio de Loyola, mais conhecido como Forte de Tamandaré. Além de bonito, ele tem muita história pra contar, viu? Quem conta tudo pra gente é a historiadora de Tamandaré, Maria do Carmo Ferrão. Em 1817, foi exatamente a Revolução Pernambucana, onde teve um grande conflito aqui no interior desse Forte. Em 1824, foi a Confederação do Equador, também teve um conflito muito forte, onde os republicanos tinham cerca de 200 pessoas e todos foram mortos pelas pessoas que vieram a favor do imperador. Em 1859, o imperador Dom Pedro II esteve em Tamandaré, no dia 13 de dezembro. Passou o dia aqui em Tamandaré, foi exatamente quando levou os restos mortais de Manuel Marques Lisboa, o irmão do Almirante Tamandaré. Esse Forte, eu sempre gosto de falar esse nome, porque 112 anos depois foi construído a igreja de Santo Inácio. Temos que respeitar o nome original, Forte de Tamandaré. Desde 1902, o Forte abriga o farol de Tamandaré, de 22 metros de altura. A barra aqui em Tamandaré, para entrar os grandes navios, só tem 900 metros de espaço entre os recifes de arenito. Então, acontece que tinha que ter um farol para sinalizar a localização exata para a entrada desses grandes navios que ficavam aqui na Paia do Tamandaré. Esta médica veterinária do Rio Grande do Sul adorou conhecer a história do local. Eu aprendi com a beleza das águas e do Forte aqui em Sipo, está tão bem conservado. E a gente poder conseguir ver e pensar um pouquinho como é que foi há tantos anos atrás, como é que era aqui. Pertinho dali, aos 50 metros, é possível visitar um ponto ainda pouco conhecido, o Marco Zero de Tamandaré. Um valor histórico muito grande é o nosso Marco Zero, porque a cidade de Tamandaré iniciou exatamente nesse local. Então, aí foi como começou toda a história de Tamandaré. Viu que além de praias bonitas, Tamandaré tem muita história para contar?